Fala aí meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Destiny, onde a Band nos apresentou diversas mudanças que virão para o PVP, para o Crisol, com o início da próxima temporada, no final deste mês. Então sem dúvida este é o modo de jogo dentro do Destiny que mais precisa de mudanças, a comunidade tem sido bastante vocal sobre isso já há muito tempo, e essas mudanças que virão são o resultado do Strike Team que a Bungie tinha composto para colher o feedback da comunidade e então realizar diversas mudanças no jogo. Essas são algumas mudanças bastante significativas e a empresa destacou os quatro pilares que guiaram eles nessas atualizações, e esses pilares são as recompensas, o pareamento, as listas de jogos e então os modos dentro dessas listas. Então assim que começar a próxima temporada e você acessar o nódulo do Crisol no seu diretório, as listas que nós temos acesso serão completamente mudadas. Nós teremos um 3 contra 3 de jogo rápido, um 3 contra 3 competitivo, um 6 contra 6 de rotação semanal e um 6 contra 6 de controle. E também dentro de cada uma dessas listas nós teremos diferenças, por exemplo, no sistema de pareamentos ou nos modificadores. Então na lista de jogos rápidos para 3 contra 3, o pareamento vai priorizar a conexão dos jogadores. Essa lista vai rotacionar semanalmente e um dos modos de jogo, como exemplo, seria o eliminação. Além disso, nos finais de semana, quando os desafios de Osiris estiverem ativos, eles vão tomar o lugar dessa lista dentro do seu diretório. Ainda no 3 contra 3, mas dessa vez o competitivo, o pareamento será baseado no seu ranking primeiramente, e caso não existam outros jogadores dentro da sua mesma listagem, o pareamento vai abranger então a habilidade individual dos jogadores. E aqui será familiar para quem está participando do competitivo, como por exemplo o sobrevivência. Depois disso, para o 6 contra 6, sem nenhum ranqueamento, nós teremos uma forma de pareamento mais mista. O foco principal ainda é a conexão, mas nós também teremos um componente, um elemento, da habilidade individual do jogador, embora mais solta do que a que existe hoje em dia. E essa será uma playlist de controle. Nós teremos diversos modos de controle, cada um com diferentes modificadores fazendo parte dessa lista e rotacionando semanalmente. Uma novidade inclusive que a Banji citou, é que nós teremos um controle com pardais. Então este foi um bug, que sem dúvida nenhuma, muitos de nós presenciamos nesta temporada, e a empresa transformou isso em um modo de jogo. Então vai funcionar de maneira similar ao controle que nós temos regularmente, mas em mapas maiores, permitindo que você invoque e use o seu pardal. E depois nós teremos por fim a lista de 6 contra 6, jogo rápido, e vai abranger os modos que nós já temos, como por exemplo o caos, ou controle de impulso. Essa lista vai continuar rotacionando semanalmente, e vai priorizar a conexão. Dentro dos modos de teste, como o laboratório do Cresol, e nos modos livres, como por exemplo o briga, nós também teremos pareamento por conexão. Então percebam que muita gente tinha reclamado quando grande parte dos modos passaram a parear os jogadores pelo nível de habilidade. E agora na verdade essa mudança foi praticamente revertida, e a maioria dos modos vai passar a parear você graças à conexão. Então favorecendo partidas com menos lag, mas se importando um pouco menos na habilidade individual dos jogadores. E isso vai ser atrelado a um novo sistema que eles vão fazer partida após partida. Então esse é um sistema para manter os lobbies juntos, mas embaralhar melhor esses lobbies. Então a partir de agora é para, na teoria, você ingressar em uma partida, e mesmo que você perca, o embaralhamento fazer com que a próxima partida seja mais balanceada. Então isso deve estimular os jogadores a continuarem dentro de um mesmo lobby, sem se sentirem prejudicados e sempre encontrando partidas balanceadas. E o modo como este embaralhamento vai funcionar é que no término da partida, a equipe A vai ganhar o primeiro jogador, o jogador com melhor pontuação, e então a equipe B vai ganhar os dois próximos jogadores em termos de desempenho. Depois disso pula novamente para a equipe A, ganhando o quarto e quinto jogadores, e isso vai se repetindo até que o lobby esteja novamente completo. Além disso, a Bungie comentou e vai aproveitar o sucesso do Checkmate. Esse modo foi testado ao longo de toda esta temporada, é mais focado no uso de armas da habilidade individual do jogador, do que nas habilidades de classe, nos supers, e outras mecânicas que a comunidade já há muito tempo tem reclamado, que estão predominando no desempenho do Cresol. Então nas primeiras semanas da próxima temporada, este modo vai ser o único na rotação da lista de jogos de controle. Para começar, a Bungie também fez um pequeno ajuste, e a redução no tempo de espera das habilidades foi de 50%, como é hoje no teste, para 30%. E a empresa vai monitorar o feedback que ela recebe nessas primeiras semanas em que este modo vai ser exclusivo na lista de controle. Eles também comentaram sobre o modo 3x3 competitivo, e dentro da lista nós teremos dois modos de jogo sempre, um apenas mata-mata e um com objetivo. Então você terá ambas essas experiências dentro do competitivo, e eles também fizeram mudanças em como você ganha os seus ranks. Então não haverá mais um resultado pela habilidade individual. Hoje em dia, quanto melhor você vai, mesmo que seu time perca, você ainda vai ganhar pontos de rank. E a partir da atualização, apenas vitórias ou derrotas serão computadas. Então você deve trabalhar com o seu time para conseguir as vitórias e melhorar o seu rank. Para auxiliar um pouco isso, caso você esteja em um rank maior do que você deveria, você não vai ter uma redução no ganho dos pontos. Mas caso você esteja em um rank inferior ao que você deveria, você vai ganhar os pontos mais rápido para ascender os ranks rapidamente. Então desta forma, será mais fácil de você permanecer de fato na tabela que corresponde ao seu nível de habilidade. Falando nas recompensas do competitivo, nós também poderemos focar em gramas com as armas exclusivas deste modo, e as armas das temporadas anteriores estarão retornando. Então caso você não tenha obtido elas previamente, ainda vai conseguir obtê-las através deste foco. E aqui a mecânica é diferente dos outros vendedores, quanto mais rank você tiver dentro do competitivo, mais em gramas você vai poder focar a cada semana. E o custo para focar nessas armas do competitivo será de 13 em gramas e 25 mil de lumen. Falando em recompensas, nós também teremos mais incentivo dentro dos desafios de Osiris, e aqui, independente das recompensas que já existem, dependendo do seu número de vitórias a cada semana, você terá recompensas garantidas na conclusão da partida. Então depois de 3 vitórias, você vai obter uma peça de armadura, depois de 4, 5 núcleos de aprimoramento, depois de 5 vitórias, uma arma dos desafios, e depois de 6, um prisma de aprimoramento. Então meus amigos, nós temos aqui mudanças bastante importantes. Talvez a de maior destaque seja o retorno de partidas por conexão, e não a maior parte das nossas listas focadas diretamente no nível de habilidade, mas também nós teremos mais variação dentro dessas listas de jogos. Então se você quer partidas mais para o seu nível de jogo, isso será possível. Entretanto, se você quer apenas se divertir com conexão estável, isso também estará disponível. Para mim, um dos pontos altos aqui será esse embaralhamento após as partidas, permitindo que você permaneça no mesmo jogo, mas tornando as próximas partidas mais justas, embaralhando os times de forma mais consistente, algo que sem dúvida nenhuma estava faltando dentro do Destiny. Quase como um toque final, nós temos também recompensas melhoradas para o competitivo e para os desafios de Osiris, e esse é o primeiro resultado desse esforço do time que a Bungie compôs justamente para focar no PVP. Todas essas mudanças são, sem dúvida nenhuma, mudanças que a comunidade já estava pedindo, e resta ver se, na prática, nós teremos uma melhora significativa dentro da experiência do Crisol, como na teoria essas mudanças prometem. Por enquanto, meus amigos, eu agradeço a presença de vocês comigo em mais esse vídeo. Um grande abraço a todos, até o próximo, e valeu! E valeu!